Olá, boa noite. Estamos chegando com o SCC News dessa quarta-feira, dia 12 de julho. Vocês ficam agora com as principais notícias de Santa Catarina. Ciclone extra-tropical traz prejuízos para várias cidades de Santa Catarina. São pontos de alagamentos, casas destelhadas, há registros de deslizamentos, estradas bloqueadas e aulas canceladas em muitos municípios. E o alerta de ventos e chuva continua. Depois do susto no aeroporto de Florianópolis, com o avião que derrapou na pista hoje pela manhã, os voos seguem cancelados para pousos e decolagens. Mais de 4 mil passageiros já foram prejudicados. Estamos no ar, fique com a gente. Hoje, um acidente no aeroporto internacional de Florianópolis provocou um verdadeiro caos. Não houve feridos, mas todos os voos foram cancelados. Quem tem mais informações é a Sofia Gonzalez, ela está ao vivo aqui com a gente. Sofia, já tem previsão para o aeroporto reabrir? Boa noite, Maria Esther. Boa noite a todos que nos acompanham. Olha, ainda não tem uma data. Segundo o Floripa Airport, eles estão trabalhando em conjunto com as companhias aéreas e também com os demais órgãos competentes para que essa liberação ocorra o mais rápido possível. Por nota, eles afirmam que 66 voos entre pousos e decolagens já foram cancelados pelo fechamento da pista e pedem que os passageiros com voos marcados para hoje entrem em contato com as companhias aéreas para remarcações e informações sobre o voo. A Latam, também por nota, afirma que já enviou uma equipe de resgate para remoção da aeronave do local e que notificou todos os passageiros com voos afetados pelo fechamento. Por nota, também, a Aeronáutica informou que investigadores do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos foram até o local para colher informações e iniciar uma investigação sobre o que teria causado o acidente. O laudo não tem uma data para sair, mas eles afirmam que será no menor prazo possível. E a gente esteve aqui na tarde de hoje acompanhando a movimentação dos passageiros que estavam procurando por informações. Vamos acompanhar na reportagem. Dia difícil para quem tinha algum voo marcado no aeroporto de Florianópolis. Desde aproximadamente nove horas da manhã, momento do acidente, a pista foi fechada para pousos e decolagens. A Ana estava na aeronave que derrapou. Aí foi um susto muito grande. O pessoal tudo assustado, né? Só que a gente nem imaginava que tinha feito tudo o que fez. Furou, né? A pista. Problema que se estendeu aos outros passageiros, como o Adriano, que estava aguardando desde cedo. O que a gente recebeu agora foi só um vouch de 40 reais para o almoço e até então não mandaram a gente para o hotel, nem nada. Estavam aqui aguardando. E também para quem tinha voos mais tarde. Eu estou há quatro horas nessa fila. De acordo com o PROCON de Florianópolis, são pelo menos 4 mil passageiros prejudicados até o momento. Número que deve aumentar, já que por enquanto os voos estão assim, cancelados. A partir do momento do atraso do voo, o passageiro tem direitos que devem ser cumpridos pelas companhias aéreas. Uma hora direito à comunicação, duas horas à refeição, alimentação. E a partir de quatro horas eles têm direito até à reacomodação, em outro voo, também hospedagem em hotel. E os direitos também se estendem para além da permanência no aeroporto. A companhia aérea deve arcar com todo o prejuízo que o consumidor tenha. Seja no destino final o hotel que ele já tinha reservado, os passeios que ele já tinha reservado. O consumidor tem que se calçar de todas as provas que ele pode nesse momento para depois conseguir o que lhe é de direito. Então pedimos sempre para bater foto de tudo, filmar a fila, ter o contato com a companhia aérea de alguma forma gravada, seja por meio de e-mail ou se for ligar por telefone, grava essa ligação. Porque é muito importante que tenha a comprovação de que esse consumidor tentou solucionar de forma administrativa e tentou ter seus direitos de forma administrativa. E com o acidente no aeroporto da capital, muitos passageiros foram tentar embarcar no aeroporto de navegantes. A nossa equipe foi lá conferir como é que estava a situação na tarde dessa quarta-feira. De viagem marcada para Itália, o Guilherme veio de Florianópolis para navegantes com o próprio carro. Apesar do esforço, ele não conseguiu um voo para São Paulo. A gente conseguiu realocar para amanhã. Então a gente vai de carro até São Paulo agora e a gente vai pegar o voo amanhã às seis da tarde lá. Já este professor precisou pegar um Uber. Ele estava no aeroporto da capital bem no momento do acidente com o avião da Latam. Primeiro teve um aviso que um avião tinha tentado pousar e estourou o pneu. Mas depois disso aí eu não vi nenhum lugar que tinha estourado. Acho que só foi uma... Aí esperamos um pouco, falaram que estava suspenso o voo. Depois mandaram sair e aí todas as aeronaves de todas as companhias, né? Estava todo mundo pegando mala de volta. A Renata teve um pouco mais de sorte. Ela conseguiu remarcar a viagem para Brasília. Atrasou o voo, atrasou o almoço, tudo, né? Não perdemos. Eles conseguiram realocar para a gente embarcar agora às 16h50. Segundo a empresa que administra o aeroporto aqui nos Navegantes, apenas um voo de Florianópolis a Porto Alegre foi alterado. Já as outras companhias não tiveram alteração. Mas o acidente não afetou apenas a vida dos passageiros, não. Quem trabalha como motorista de aplicativo aproveitou positivamente toda a movimentação por aqui. Aí a gente está tentando pegar, ver se conseguem uma volta para lá hoje, né? E ver se a gente consegue ainda trazer alguns de lá para cá. De acordo com a administração, o aeroporto de Navegantes realiza em torno de 2.100 operações por mês. E em dias normais, a média de passageiros é de cerca de 5.400. Agora às 7h36, vamos começar a falar dos estragos do ciclone aqui no nosso estado. Em Lages, na Serra Catarinense, o principal rio que corta a cidade acabou transbordando. E vários bairros ficaram alagados. A repórter Suiane de Lis traz os detalhes. Diversos bairros como Ferrovia, Copacabana, Habitação, Centro tiveram alagamentos. Segundo a prefeitura, devido às chuvas praticamente contínuas, na manhã desta quarta-feira, três pontos específicos dos rios Cará e Passo Fundo transbordaram, causando alagamentos em uma grande extensão da avenida Belisário Ramos. O rio Cará, principal da cidade, atingiu 4,27 metros acima do leito normal, no início da tarde desta quarta-feira. A Defesa Civil realizou os atendimentos à população. Graças à infraestrutura que nós temos, temos barcos, temos caminhões, nós fizemos a retirada de algumas pessoas de algumas residências, pessoas idosas, pessoas acamadas. E graças a Deus não foi preciso levar para nenhum abrigo, não foi acionado nenhum abrigo, foi levado para a casa de parentes. As aulas da rede estadual de ensino em 12 cidades da região foram suspensas na tarde e noite desta quarta-feira, assim como no CEDUP Renato Ramos da Silva, em Lages. Algumas escolas municipais e centro de educação infantil da cidade também tiveram inundações. Dona Márcia Silveira, moradora do bairro Passo Fundo, que foi bastante afetado, relata que levaram um susto quando a água subiu de repente. Não deu para salvar, bem dizer, quase nada. Alimento, roupa, cobertor. Deu para salvar, acho que uns dois, três cobertor. Mas roupa, alimento, colchão, está tudo embaixo da água. Em qualquer situação de inundação ou perigo, a população da cidade deve ligar para os telefones da Defesa Civil. Telefones comerciais 3019-7479 ou 3019-7477. E também o telefone de plantão 24h, 98406-4037, que a Defesa Civil se deslocará para realizar o atendimento. E ainda falando sobre chuvas, em Blumenau, no Vale do Itajaí, a situação é de alerta. A Defesa Civil do município está preocupada com relação aos deslizamentos. Acompanhe. Olhando assim, o nível da água até parece preocupante. Mas, segundo a Defesa Civil, os moradores podem respirar aliviados em relação à possibilidade de enchente. Depois da alta do rio Itajaíassu, a tendência é a marca na régua descer nas próximas horas. O alerta agora é para o risco de deslizamentos, por conta do solo encharcado. Blumenau tem um histórico de convivência com esse fenômeno e agora, novamente, aconteceram alguns que nos preocupam. Obviamente, porque esse deslizamento acaba, normalmente, acontecendo próximos a edificações já constituídas. As chuvas causaram alguns estragos. Por conta de um deslizamento, uma loja de venda de veículos precisou ser evacuada pela Defesa Civil. A estrutura de uma obra que acontecia ao lado do estabelecimento acabou cedendo. Segundo o Alerta Blue, a chuva deve continuar por aqui até esta quinta-feira, mas de maneira fraca. Porém, o alerta amanhã é por conta de ventos de um ciclone que podem chegar a 70 km por hora na cidade. Então, sempre procure um local seguro, cuidado com as árvores, que as varas, às vezes, podem ceder à influência forte do vento. Então, por isso que é importante sempre buscar um local seguro. As chuvas também causaram um rastro de destruição em Aurora, no Alto Vale. A força da água gerou uma correnteza que arrastou árvores, pedras, barro e entulho em direção a um rancho e dois galinheiros. A água ainda provocou um deslizamento que atingiu os fundos de uma casa. Por sorte, ninguém se feriu. E com toda essa chuva, novamente, uma escola de Chapecó ficou alagada. A unidade de ensino, inclusive, precisa passar por uma reforma urgente após a decisão do Ministério Público. Mas, até agora, nada foi feito. Felipe Bastos tem as informações. Novidades em relação ao começo das obras não temos nenhuma. Até porque a situação da escola Bom Pastor, aqui em Chapecó, continua a mesma, como a gente pode ver, inclusive, nas imagens. Vídeos que foram enviados após as chuvas desta terça-feira mostram o momento em que, mais uma vez, uma sala de aula fica alagada. Nós entramos em contato com a Secretaria de Educação do Estado, que novamente informou por nota que a determinação do Ministério Público é referente à acessibilidade. A Secretaria já havia contratado um projeto para adequação da unidade escolar e ainda aguarda a aprovação da Prefeitura para emissão de alvará de construção. A Secretaria de Educação do Estado identificou ainda outras melhorias necessárias para a escola. Ela afirma que já prestou todo o apoio para os professores e funcionários por conta desses alagamentos que foram registrados na instituição. E é claro que nós continuamos acompanhando toda essa situação. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Felipe, pelas informações. Chegou a hora do recado do Cleiton Ramos. O que será destaque no primeiro impacto de amanhã? Olha só. Oi, Maria. Tudo bem? Sintiu a trilha, Maria? Diferente, né? Um rock and roll, porque nesta quinta-feira é o dia do rock. Tem matéria sobre isso no nosso primeiro impacto de Santa Catarina e também aquela matéria que te interessa. E aí, ô Maria, gosta de um bom e velho rock and roll? Será? Se liga aí, então. Cinco para as sete. Primeiro impacto é o que fica. Valeu, Maria. Combinado, Cleiton. Até amanhã. E depois do intervalo, uma lagoa se rompe e causa deslizamento de terra. A força das águas foi levando tudo o que tinha pelo caminho. E aí, na sequência, a gente fala com a Defesa Civil sobre as áreas mais afetadas pelas chuvas e as orientações para a população. Até daqui a pouco. O SCC News está de volta e agora a gente conversa com o Kaique Guede, que está ao vivo, direto da sede da Defesa Civil de Santa Catarina, que é o órgão que monitora e trabalha nas regiões mais afetadas pela chuva. Boa noite, Kaique. Olá, Maria. A todos que assistem o SCC News. É isso mesmo que você acabou de falar. A Defesa Civil está monitorando toda Santa Catarina, que está sob a influência de um ciclone extratropical, que, inclusive, causa e resulta nesses grandes volumes de chuva por todo o nosso estado. Ao meu lado está o secretário de Proteção e Defesa Civil, Coronel Armando. Secretário, muito boa noite. Qual é o cenário, de maneira geral, que está aqui no estado neste momento? Bom, nós tivemos a semana de maior intensidade de eventos climáticos do ano. Começamos com chuva no oeste, onde houve granizo em quatro cidades. Nós tivemos uma explosão de nuvem em Arvaldoeste, quando a água dá uma densidade muito forte na nuvem, e a nuvem não sustenta para cair como chuva e cai direto em cima do local e causa destruição. A par disso, nós estamos monitorando as enchentes no Vale do Itajaí, Rio do Sul e tal, operando as barragens. É a primeira vez esse ano que nós operamos barragens, e agora chegamos, no meio da semana, ao encontro com o ciclone extratropical, que é normal, só que dentro do inverno. Mas esse tem uma característica de ser mais forte. Ele vai impactar nas ondas, já foi comentado, mas nós vamos ter onda de quatro metros chegando na costa. Isso vai afetar a maré, as áreas de costas, de porto, casas, vão sofrer o impacto dessas ondas, que vão ser a partir de hoje à noite, até se prorrogando, até o início da sexta-feira, essa ressaca que vem. Também isso impede a navegação. Algumas semanas atrás, nós tivemos um barco que afundou. A condição naquele período era um ano de dois metros e meio, nós estamos falando de quatro. E também a intensidade dos ventos que vêm junto com a chuva. Nós deveremos ter ventos de até 100 quilômetros em alguns locais. Isso implica em possibilidade de derrubada de árvores, torres elétricas, reinterrupção das torres de comunicação de internet, de celular. E aí eu acho que nós estamos dando um alerta para todos os municípios. Estamos preparados, dando um alerta para todos os municípios sobre essa situação. Muito obrigado, secretário. Maria, volto contigo aí no estúdio, depois de todo esse esclarecimento direto da sede da Defesa Civil. Obrigada, Kaique, pelas informações. E olha, uma equipe dos bombeiros foi acionada hoje após o rompimento de uma lagoa. A água acabou levando tudo o que tinha pelo caminho. Árvore, pedras, entulho. Quem vai trazer mais detalhes para a gente é a Isabela Piazza, do SCC10. Boa noite, Isa. Boa noite, Maria. Isso mesmo. Os bombeiros de Rio do Sul foram acionados após o rompimento de uma lagoa que causou deslizamento de terra. Nas imagens, é possível ver os estragos causados pela lama. Essa lagoa fica na cidade de Aurora, no alto de um morro, e se rompeu com a força da água. O acidente atingiu uma residência, mas, por sorte, não havia ninguém na casa. Mais detalhes sobre as chuvas aqui no estado, você confere em scc10.com.br. Eu volto contigo, Maria. Obrigada, Isa. E olha, agora a gente volta a falar do tempo, porque nessa quinta-feira ainda podem ser registrados temporais e chuva volumosa em todo o nosso estado. O dia começa nublado e chuvoso, mas a chuva vai perdendo força conforme o ciclone extratropical se afasta para o mar. Com isso, o tempo vai melhorando até o final da noite de amanhã, mas ainda é necessário atenção. Nas áreas em laranja aqui no nosso mapa, o risco é alto para ocorrência de alagamentos, deslizamentos, enxurradas e inundações. Onde está em amarelo, nessa porção norte aqui, o risco é moderado. Um outro alerta é com relação às temperaturas que vão cair bastante com a chegada de uma massa de ar frio, em conjunto com os ventos fortes vindos do ciclone. As mínimas vão ser registradas durante a noite. Na Serra, Oeste, Planalto Norte e parte do Vale do Itajaí, mínimas entre 3 e 8 graus. Nas outras regiões, de 11 a 15. As máximas amanhã vão ficar entre 12 e 20 graus. Confere comigo, em Tijucas, a mínima é de 13. Mafra registra a mínima de 8 graus. Lumenau, a máxima é de 20. Em Lages, mínima de 5 e máxima de 14 graus. Tubarão, a máxima é de 18. E em Saudades, a mínima é de 9 graus. E mesmo com o ciclone já em alto mar, ventos intensos podem ser registrados aqui no estado, principalmente nas áreas litorâneas. As rajadas podem oscilar entre 60 e 100 km por hora. Com isso, tem alerta para mar grosso. As ondas no litoral sul podem ultrapassar os 4 metros. Aqui na Grande Florianópolis vão ficar entre 3 e 4 metros. E no litoral norte, entre 2 e 2,5 metros. Portanto, o risco é de alto. Há muito alto para a navegação, atividade de pesca, ressaca e erosão costeira. A gente tem mais um alerta ainda, porque com a junção desses fenômenos meteorológicos, de acordo com a Ipagre-Cirã, se mantém a chance de chuva congelada em neve nas áreas mais altas da serra amanhã e também na sexta-feira. A chance é pequena e, se acontecer, vai ser durante a madrugada. E olha, no sul do estado, o prefeito de Pescaria Brava, que está preso após a operação mensageiro, renunciou ao cargo. Maicon Marinho traz as informações para a gente. Davidson Souza, do MDB, encaminhou uma carta com a renúncia à presidente da Câmara de Vereadores de Pescaria Brava, Roselene Faísca da Silva, que leu o documento na sessão de terça-feira. No documento, o político diz que o pedido de renúncia é por motivo de foro íntimo. Diferente de Tubarão, que terá a eleição indireta, por conta da renúncia do prefeito e vice, em Pescaria Brava, o vice-prefeito Lorival Isidoro, do PP, é quem assumirá o cargo de maneira definitiva. Ele já estava com o prefeito interino desde dezembro, quando Davidson foi preso. Virou réu na justiça em abril desse ano, em um dos desdobramentos da operação mensageiro, que investiga um esquema de corrupção em contratos de coleta e destinação de lixo. Ele está no presídio de Santo Augusto, aqui em Criciúma. Segundo a defesa, há um pedido de habeas corpus, que ainda não foi julgado pelo STJ. Obrigada, Michael. E o SCC News de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Uma boa noite para você e até amanhã, 7h30, depois das novelas da tarde. Até lá. E o SCC News de hoje vai ficando por aqui. E o SCC News de hoje vai ficando por aqui.